Olá pessoal, meu nome é Gilberto Cardoso e sou o criador do site Pergunte ao Agrônomo. Está rolando no Facebook uma brincadeira onde as pessoas dizem uma mentira sobre elas no meio de várias verdades. Os amigos dessa pessoa têm que adivinhar qual é a mentira, para saber quem realmente conhece essa pessoa. Eu resolvi trazer essa brincadeira para o YouTube, mas eu não vou falar sobre mim, eu vou falar sobre as orquídeas. Então vocês vão assistir todo esse vídeo e vão escrever nos comentários qual é a frase que eu falei e que vocês consideram ser falsa. E na descrição do vídeo eu vou deixar a resposta para todo mundo conferir se acertou. Bom, a primeira frase é a seguinte, vasos muito maiores do que a planta são prejudiciais a ela. Segunda, posso usar enraizador ao mudar a orquídea de vaso ou substrato. A terceira frase é, geralmente os híbridos são mais fáceis de cultivar do que as plantas naturais. A quarta frase é a seguinte, os cakes de falienópolis só devem ser replantados se eles tiverem de 3 a 4 raízes. A quinta frase, não se deve replantar uma orquídea com flores. A sexta frase, usar pinho sol ou leite combate qualquer tipo de fungo ou bactéria. A sétima frase, apenas pelas flores se pode identificar uma orquídea adequadamente. A oitava frase, é possível usar o bocache junto com o adubo químico. A nona frase, manchas pretas nem sempre são causadas por fungos. A décima e última frase é, o melhor substrato é aquele adaptado à sua região e local de cultivo. Será que alguém acertou qual é a frase falsa? Eu quero aproveitar esse vídeo também para convidar a vocês a lerem um artigo que eu escrevi no meu site, do Pergunte ao Agrônomo, sobre qual é o melhor fertilizante para orquídeas. O link para o artigo vai estar na descrição do vídeo e vocês podem ler por lá. Então, eu fico por aqui. Quem gostou, compartilha esse vídeo, dê um like que vai me ajudar muito. Muito obrigado e até o próximo. Obrigado.